Hoje é o quinto dia da Guerra Santa, no episódio de hoje eu vou tirar toda a minha coleção que tá no chão em cima dessa tábua Realocar ela pro canto e identificar se tem algum cupim ali naquele rodapé ali no chão Vamos ver se sobra um pouquinho de tempo pra mim começar a colocar alguma coisinha ali Mas eu vou dar uma atenção aqui desse lado e algumas caixas eu acabei colocando aqui Confia! Eu esqueci de embalar a caixa do DJ Hiro, ó o buracão que ficou Olha, emplastificar o internet é super necessário, eu sei que cupim ele atravessa plástico, mas não pega poeira Yes! Essa daqui é a caixa do PC Engine, como vocês podem ver O cupim entrou aqui e saiu comendo, porém só tem esse detalhezinho na caixa todinha E olha que interessante, cupim não come isopor e o isopor meu ele já tá emplastificado de muitos anos atrás A caixa do PC Engine vai sofrer um tratamento aqui pra evitar e matar qualquer tipo de cupim que esteja ou inseto que esteja ali dentro da caixa Bom, acabei de amacetar toda a caixa do PC Engine e eu ainda joguei um veneno aqui pra fortalecer aqui e matar de vez todo o cupim Eu emplastifiquei a parte de dentro do PC Engine, a parte de cima PC Engine emplastificado Por hora ele vai ficar aqui, ó É, caralho Bom, coloquei mais uma prateleira ali e provisoriamente eu vou colocar esses jogos em cima dela Caralho, borracha, tem cupim aqui, mano Na verdade tem uns cupins mortos e assim, tem que passar um pano em tudo Pronto, limpinho aqui, ó Eu gostei assim, ó, de ver os cupinzinhos tudo morto, ó Vamos limpar esse outro lote aqui Tá lá, pai, os cartuchinhos tá lá Pra quem não sabe, esse aqui é um controle raro do Dreamcast, mano E ele foi infectado, ó, mano Tem mais buraco aqui do outro lado E aqui E aqui E aqui também Esse controle de Dreamcast, ele é lindo Mano, esse aqui eu vou deixar o card dele aparecendo na tela e também na descrição desse vídeo Quem quiser ver, ele aparece no top 10 Eu gosto de assim, ó Só os farelo e um cupim morto ali, ó E a caixa, aparentemente, ela não sofreu nenhum dano agravado dentro dela Mas assim, ela vai passar por detetização Esse aqui é um papelão que vem dentro da caixa Imagina se tem cupim lá dentro Vai entrar tudo na marreta esse papelão aqui E no veneno Acabei de fazer a verificação Nem o Master System, nem o Oya E nem o Mega Drive Ferral nenhum sofreu dano Apesar, né, que debaixo da caixa do Ferral tá como, né Então temos que averiguar isso aí Eu me lembro como se fosse hoje O canal do U Colecionador tinha 55 mil inscritos E eu tava passando por essa dificuldade dos cupins Vou pegar essas caixas, fazer a revisão nelas, né E depois emplastificar elas, né E tem coisa, hein, pai O Legend of Score, que foi um dos primeiros, né, na saga Identifiquei aqui, o Neo já, ele tem um aqui Tem outro aqui Por baixo dele tem a tampa, né, tem a sobretampa Essa daqui não foi agravada Na parte de baixo também não foi agravado Mas vai entrar na linha da marreta Vamos tirar os jogos de Nintendo Wii U Bom, eu identifiquei aqui que nenhuma das caixinhas de papelão de Nintendo Wii U Nenhuma sofreu dano Inclusive eu tava até com medo dessa do Pikachu ter sofrido Mas o importante é que deu certo A gente consegue remover essa madeira agora Vamos identificar os cupins nela Borracha do céu, olha só Eu achei aqui a tampinha de Mega Aqui, coisa de cupim, ó Mano, ela tá oca aqui, ó Tá vendo, ó Ó, ela já era Essa daqui é descarte Essa daqui não tem jeito Né, a parte de cima dela também, ó Tá toda arrebentada E ó, ó Aqui tá oca, ó Ó, ó Ó o buraco que eu tô fazendo Então essa daqui é descarte Olha, olha só, mano Meu Deus Caramba, ó Vou virar pra vocês verem Ó o barulho, ó Meu Deus Ó Já era, filho Essa daqui é descarte Tá louco, mãe Tá, briga, mano Tá lá embaixo, pai E ela já caiu em cima das outras E assim Vai sair um vídeo de eu botando fogo nos cupins ao vivo Henrique Beira Dedo no like Se inscreva no nosso canal Eu já tava lá embaixo Agora eu tenho que voltar pra pegar a vassoura Eles estão Sobe, 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 sobe Tá lá, pai Agora vamos dar aquela varrida monstra Né, porque Tem cupim, mano Você é maluco, pai Ó Aqui na verdade é só farelo, né O cupim mesmo não tem, né E aqui um prejuízo aqui Emocional, né Aqui a entrada Aqui já foi pro saco E aqui também tá estourado Porque ele caiu Lembra uns vídeos atrás Que o negócio tinha caído sozinho Misteriosamente? Era isso aqui Bom, tudo isso aqui é farelo de cupim Mas eu não encontrei nenhum cupim Acabei de embalar esse aqui Um abraço pro Wizen Willian Improviso Tirei todas as caixas aqui Essas aqui são as caixas de combate O que seria uma caixa de combate? Se eu vou jogar Dreamcast Tudo que eu preciso tá aqui Quatro controles Se o videogame tem multitap O multitap tá aqui Então tudo de Super Nintendo Pra fazer uma jogatina de quatro players Multitap Everdrive Controle Tá tudo dentro dessas caixas Eu chamo elas de caixas de guerra Eu tirei elas dali Vamos ver como é que tá aqui A parte de baixo agora Vamos ver se tem cupim Boa Opa Escuta o barulho de Vamos ver aqui Alalalalalala Pai Alala Ali ó Tá lá pai Achamos uma aranha Dentro do quarto Fih Cê é maluco Ó Tem uns nóis ali ó Nossa Tem uns nóis ali Vamos dar um bisu Olha o barulho É pai Ela não tem cupim Mas ela tem furos né Os cupim entraram lá pra dentro Estão destruindo lá por dentro Né Meio que É visivelmente não tem Essa é uma madeira daquelas prensada MDF Que a galera fala que não entra cupim Mas entra pai É parece que não mais entra Engraçado Eles não comeram a etiqueta da cega Mas fizeram um furo E entraram lá pra dentro Arrancando o papelzinho ó Olha o que a gente encontra Fih ó É cara É disso que eu tô falando Ó Arranquei mais ó Olha aí ó Resumo da madeira É cara condenada né Mas tem alguns furinhos Apesar que isso aqui é uma pequenininha Né Mas isso aqui não serve mais Pelos inscritos Da peste Tá lá Pai Isso é maluco Confia Rapaziada Olha Isso aqui é pior que cupim mano Agora o negócio ficou sério mano Até a instalação elétrica do negócio Aqui é de fuder tudo ó Isso aqui ó Repara Tá inchado Ó A tomada ela tá inchada Ela inchou pra fora Ela pegou fogo Do lado de dentro Olha que bagulho louco mano Ó Deixa eu ver se consigo puxar aqui ó Em algum momento Não sabemos quando Ela pegou fogo Aqueceu E Ela virou uma bolha Tá vendo ó Como vocês podem ver Nossa véio Isso aqui pega fogo mano Minha coleção todinha vai pro saco mano E tava aquelas caixas de Aquelas caixas Essas caixas azuis aqui mano Tava encostada no canto Mano Isso aqui pra pegar fogo Assim mano O quarto inteiro Ele é inflamável Mano Aonde você olha Tem caixa de papel Tem plástico Tem Mano E madeira Então tipo mano É inevitável Se pegar fogo Nenhuma coisa aqui Pega fogo em tudo mano E aí a gente vê Essa situação ali Da tomada aqui mano Foi Deus aqui mano Porque se aquela tomada Ela pega fogo ali atrás da caixa mano Ela ia sair consumindo tudo Né E o fogo ia se espalhar Pelo quarto inteiro Pelo chão Porque o chão ele é É aquele cenário Do Super Mario Bros 3 Tá ligado É caramba É disso que eu tô falando O chãozinho do Super Mario Bros Olha o canal do colecionador Onde tá chegando Mano Já tá ficando de noite já Eu até esqueci de falar Eu tenho a cueca do Mega Drive Tudo que for de Mega Drive Que tiver nesse canto Eu vou pegar E vou colocar nesse outro cantinho aqui Pra deixar Mega com Mega Porque futuramente Eu pretendo tirar Aquelas caixas ali Tanto a caixa do Mega Organizador Do Mega Drive ali Aquela Aura Interactor Né Fazendo assim Eu vou conseguir colocar Várias caixas pequenas E claro Quando eu for mexer nessa prateleira Eu vou realocar todas as caixas E mudar 100% Do jeito que é hoje Tá dando um trampo Borracha Por isso Já se inscreve no canal Deixa seu like Se você acha que o nosso trabalho Vale a pena Considere se tornar um membro Ou ajude o canal Com o Pix do Colecionador Claro É só se você quiser Mas procura querer Borracha Porque isso dá trabalho E fortalece Pra matar os cupim Tem que chegar junto Nos cupim da janela também Feche Bom Esse canto aqui Eu não vou mexer Mas eu já deixei aqui Alguns itens Esses itens Eles não cabem Naquela prateleira grandona Por mais que tenha um buraco ali Aquele buraco ali É de outro item Então eu vou tirar Alguns itens gigantescos Estilo aquele que eu falei Ali em cima Que vai poder Vai dar espaço Pra mais uns 10 itens 10, 12, 15 itens Pequeno Tá Mas aonde você vai colocar Os outros grandes Os outros grandes vão entrar Aqui na prateleira nova Combinado? Esse meguinha branco aqui Eu comprei ele Pra fazer review Pra vocês até hoje A caixa edição especial Do celular Tectoyon O celular da nova fase Bom A caixa do aparelho Ela não foi Ela foi danificada Que zica Que zica Cupim Arrebentou ela Destruiu aqui Essa daqui é uma edição especial De influenciador Tem até aqui Deixa eu até tirar Esse aqui Vamos ver se esse aqui sai Nem sai Tá grudado Nossa Olha aqui embaixo Caramba Destruíram tudo Olha Peraí Tem cupim aqui Peraí Tem cupim aqui Peraí Que audácia Deixa eu colocar no chão Tem aqui uns cadáveres de cupim Aqui que a gente encontrou E a caixa foi destruída Com sucesso pelos cupim Mano Prejuízo emocional A carta tá aqui Comeram só um tiquinho Da carta aqui em cima Essa daqui é a carta Que o senhor Valdir Rodrigues Mandou Pra algumas pessoas Alguns influenciadores Na época Que eu ganhei O celular Tectoyon Da Tectoy E assim Do lado Uns furinhos Só que ele sai daqui Ele vem andando pra cá E aí você vira Olha lá o regaço Que ele faz lá embaixo Meu Deus do céu E assim Os bichos destruíram Até a caixa Do celular Tectoyon Mano Escuta o barulho É foda E eles entraram por aqui E olha que interessante Mano Aí é foda Mas eu vou conseguir Uma outra caixa dessa Você vai ver Achei pai Achei um dos malditos Eu achei ele aqui Mano Ah meu Deus Henrique Beira Tu vai ter seu fim Pai Tu terás teu fim Inseto maligno Eu sabia que eu ia te achar Caralho Eu sabia que eu ia te achar E a câmera do canal Do colecionador Agora vai longe Pai Cê é maluco Vamos ver se ele vai conseguir Sair dali agora Fih Acabei de passar Mata a cupinha ali Fih Eu quero ver se tu vai sair daí E agora? E agora? E agora? E agora? É lá pai Ele já está se revirando no veneno Ah meu Deus Ele está indo de arrasta para cima Tu vai ter seu fim E não fica com dor não Não fica com dor não Aqui olha o que ele fez Mano Olha aqui o que ele fez Tá lá pai Tá lá pai Tá lá Tá lá Ainda se mexe Ainda está sobrevivendo Ai meu Deus Ele está nadando no cupim Quer dizer o veneno no cupim Mano o bicho é imortal Pai Ele está resistindo Ele está nadando no cupim Ah quer dizer Ele está nadando no veneno no cupim mano Ele está lutando pai Ele está lutando Ele está lutando mano Ele está tentando sair Mas ele não vai longe não mano Você acha que ele vai longe? Você acha que ele vai longe? Ele não vai longe não pai Confia Ele não vai longe Mano ele invadiu a caixa Entrou na caixa do papelão duro Invadiu o outro papelão duro E eles morreram dentro da caixa Porque cupim não vive de comer papelão pai Não tem nutriente nenhum pra eles aqui ó Eles estão mortos A guerra santa continua Eu irei matar Eu irei exterminar todos os cupins do meu quarto Tá lá pai Tá lá O cupim morreu O cupim morreu O cupim morreu O cupim Ele morreu É tetra É tetra No comentário Esse monstro Não me assombra mais Esse monstro Não me assombra mais Devemos até Tomar um vinho branco Expumante Isso aqui é uma garrafa Que vem na edição especial Do Ai meu Deus Eu estou emocionado Do celular Tectoyon Tá lá pai Tá lá mano Eles não vão parar Henrique Beira Esse é o quinto dia da batalha da guerra santa O colecionador contra todos os cupins do seu quarto Será que eu irei vencer essa grande batalha? Será que ainda tem cupim dentro das novas madeiras Que foram envenenadas com gasolina Baigon E mata cupim E o que será que a gente vai encontrar Na maior coleção de acessórios de Mega Drive do mundo Não perca a parte 6 A caixa de Mega Drive que falava comigo Se inscreva no canal Deixa seu like Assista os últimos vídeos Os cards estão aparecendo na tela Assistiu até o final? Digita a palavra cupim no comentário Considere se tornar um membro Ou agente canal Com o Pix O colecionador Nós estamos ficando por aqui Um forte abraço E eliminamos Mais um cupim Uhul